Então, voltamos para a nossa aula de português. Exercício 4, tá? Da página 53. Exercício 4, da página 53. O que é oferecido de entrada? Lendo o cardápio, o que foi oferecido? Vocês têm que ler o cardápio, gente, ó. O que foi oferecido de entrada? Entrada. Torresminho. Torresminho. Por que essa etapa da refeição recebe esse nome? Por que que recebe o nome de entrada? Por causa que é o primeiro? Porque é o alimento que antecede o prato principal, tá? É que é, tipo, o mais usado, tipo, o mais colocado. Quê? O mais colocado no prato, tipo, colocar mais no prato. Tipo, as pessoas colocam mais torrezinho. E mais comem. Não, não, na verdade, não é nem porque eu mais como, o que a pessoa mais come. É porque a entrada vai ser aquele alimento que vem antes do prato principal. Então, é a entrada. Depois, o prato principal. O prato principal é a feijoada. Então, vocês podem escrever assim, ó. Oi? O irmão da irmã da Sofia, eu acho. Ah, é? Ele sempre, tipo, envolve o... Ele entra, né? Eu ofereci... O... Fe... Oferecido... Ele escreveu torresmo? É, torresmo, isso. É, torresmo. Entendi, Lodi. Agora, tipo, escreveu o primeiro torresmo, porque ele é a primeira... É, então, o que é oferecido de entrada? É oferecido o torresmo, tá? Professora, uma pergunta. Em qual que vocês estão? Na quarta. É oferecido torresmo. Aí, coloca um ponto final. A entrada... É o alimento que é oferecido antes do prato. Municipal. Vamos lá. Vou aguardar. Um minutinho. Um minutinho. Que barulho é esse? Não sei. Pronto, abriu tudo na segunda e na primeira linha e eu já terminei. Parabéns, Ana Maria. Coube tudo, né? Que bom. Escrever dois anos. Sim. Escrever dois anos. É o prato principal. É o prato principal. O prato principal. O prato principal. Pronto, eu terminei. Vamos lá, então. Então, torresmo é um prato bastante consumido no Brasil, principalmente na região de Minas Gerais. É um petisco feito de couro de porco e gordura, fritos em óleo para ficarem bem crocantes. É um acompanhamento muito comum em feijoadas. Virando. O final da aula, eu vou mostrar. O meu bichinho secreto que eu falei que ele ficou no futuro. Gente, presta atenção. Aqui nós temos... Agora não, esperem um pouquinho. Nós temos uma atividade aqui bem divertida. Pois é, um real bichinho. E também exige um postulado de pesquisa, tá? Então, o que eu vou fazer? Para vocês recortarem com calma e fazerem a pesquisa, eu vou incluir ela na tarefa do português. E agora, não é para fechar a postila. Deixa ela viradinha assim mesmo, aí no cantinho. Pega o caderno de atividades e coloca na disciplina de português. Nós vamos continuar no caderno de atividades. Eu vou fazer a correção da tarefa e vamos continuar fazendo o exercício. A tarefa que eu passei para vocês foi a página 22 e 23. Cadernos de atividades do português. 22 e 23. O Pro, eu e o Leonardo fizemos essas duas páginas juntos. Foi o dia que eu e ele fizemos a atividade juntos. Que legal. Correção de português no caderno de atividades, página 22. Receita. Leia este texto. Bolo de milho. Ingredientes. Uma lata de milho verde com água. Um librinho de leite de coco. Uma xícara de leite. Duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de farinha de milho em flocos. Duas colheres grandes de margarina. Três ovos. Uma colher de sopa de fermento em flocos. Rodos de preparo. Junte tudo no liquidificador e bata muito bem. Ligue o forno. Passe um pouco de margarina numa forma redonda. De furo no meio. Escarim. Despeze nela a massa e leve ao forno médio. Já aquecido. Deixe assar durante uns 55 a 60 minutos. Espete com um palito. Se sair seco, já está assada. Tire do forno com um pano. Espere esfriar e desenforme. Em cima de um prato grande. Bom apetite. O texto que você leu é o quê? Uma notícia, uma receita ou uma dica de alimentação? Receita. Receita, né? Olha o título. Receita. Ótimo. Página 23. A receita está dividida em duas partes. Quais são elas? Ingredientes, modo de fazer. Ingredientes, modo de fazer ou modo de preparo. É a mesma? Tem o mesmo preciso. É o mesmo significado. Isso. É, eu fui no fazer. Agora, número 4. Com base nas imagens, identifique e registre os ingredientes da receita de brigadeiro. Em seguida, destaque do material de apoio o passo a passo dessa receita. E cole-os na sequência correta. Primeira imagem. O que nós vemos na primeira imagem? Uma lata de leite condensado. Escreve. Uma lata de leite condensado. Na segunda imagem. Uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Geralmente, nas receitas, você vai encontrar assim. Uma colher de sopa de manteiga. Ah, minha mãe já explicou isso. É, porque aquela colher, ela vem como se fosse pra tomar sopa. Aí acabou sendo uma medida pra fazer bolos. Não tem a colherzinha de café, que é aquela pequenininha? Tem a colher de sopa, tá? Só pra vocês saberem. Acho que a maioria já sabe, mas... Tiago, você tá correndo? Professora! Tiago, Igor, oi. Eu tô te escutando. Ai, que bom. Graças a Deus. Professora, eu posso falar tudo? Porque aqui eu me escutando isso tudo mesmo. A terceira imagem, o que você colocou? Você... Quatro colheres de chocolate em pó. Quatro colheres de chocolate em pó. Muito bem. E a última imagem? Chocolate granulado. Granulado. Muito bem. Chocolate granulado. Agora nós vamos para o modo de fazer, o modo de preparo. Eu vou pedir pra alguns alunos. Eu tenho sete... Sete itens aqui, tá? Eu vou pedir pra alguns ir falando. O primeiro passo, eu vou pedir pra Eloise. Eloise, o que você colocou no número um? Misture os três primeiros ingredientes em uma panela. Misture os três primeiros ingredientes em uma panela. Todos colocaram esse? Sim. Ótimo. Eu vou pedir pra Lorena falar pra mim o número dois. Um. Você colocou uma colher de pão em fogo baixo com cuidado para não deixar grudar. Muito bem. Todos colocaram mexa com uma colher de pão. Gente, ó. Falou sim, pronto. Tá? Uma trafada correção. Sofia Almeida, número três. Minha mãe de pão. Olha o barulho do terceiro, Ana. Deixe esfriar. Número três. Você colocou o quê? Deixe esfriar. Fecha o microfone quem não está falando. Porque o barulho tá muito. Número dois. Número três. Mas tem esse papelzinho? Deixe esfriar? Tem. 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 Coloquei na tinta. Na verdade, não tem, prof. É, não é assim, né? Tudo bem. Calma. Deixa ferver e continue mexendo. Agora, Matheus. Fala o número três. Deixe ferver e continue mexendo até que, aos poucos, comece a engrossar. Isso. Então, o correto é esse. Deixe ferver e continue mexendo até... Coloquei o outro. Vou mexendo até que, aos poucos, comece a engrossar. Esse é o número três. Eu acho que a profe errou. Minha mãe errou. Não tem problema. É uma receita. E você vai deixar ferver até ele engrossar. Essa é a saúde ali. Então, vocês vão fazer o seguinte. Quem errou, vai colocar... Aonde que... Deixa eu perguntar pra Sofia. Sofia, aonde que você colou esse papel que eu acabei de ler? Deixe ferver e continue mexendo até que, aos poucos, comece a engrossar. Qual o número que você colocou, Sofia? Você colou ele aonde? Na quatro. Na quatro? Então, você vai fazer um número nele. Ele faz assim, ó. Coloca o número três nele. Ludmilla também. Que aí, vocês vão saber que ele deveria ter sido colado no três. Agora, número quatro. Eu vou pedir pro... Tiago já participou? Não. Não, o Tiago vai ler a quatro. Quando perceber que a mistura parece estar deslugando do fundo, o doutor está no ponto. Exatamente. Número quatro. Quando perceber que a mistura parece estar desgrudando do fundo, o doce está no ponto. Se você não fez, assim, você vai colocar número quatro nesse papelzinho que você colou em outro local. Professor, eu fiz assim. Só um pouquinho. Igor, é nessa ordem que eu estou falando. Você colocou esse papelzinho aonde? No quatro. Então, tá certo. Lê pra mim a número cinco, Igor. O que você escreveu na cinco? Filho do fogo e espere esfriar. Muito bem. Luiz Felipe, lê a sexta. Posso ler a sexta? Pode ler, Valentina. Eu vou pedir pro Luiz Felipe lê a última. Vai lá. Com uma colher de chá, pegue pequenas quantidades do doce e enrole na mão. E enrole na mão. Nada de manteiga. Forme bolinhas. Formando. Formando bolinhas. Isso mesmo. E agora, a última. Cadê o Luiz Felipe? Passe no chocolate granulado e coloque em forminhas. Muito bem. Brigadeiro feito. Agora, vamos fazer o exercício da página 24, que é sobre verbos no imperativo. Eu vou relembrar pra vocês o que significa verbos no imperativo. Coloca a data na página 24. Vocês já estudaram, né? Aqui na sua postila, que as palavras que indicam ação, são chamadas de verbos. Tá? E depois, nós lemos que os verbos que expressam um pedido, uma ordem ou uma instrução, como as palavras que nós acabamos de escrever naquele modo de preparo, descasque, escorra, amasse, recheie, significava verbos imperativos. Por quê? Verbos, novamente. Eu quero vocês repetindo. Gente, eu estou explicando. Não é pra ir pra nenhuma página. É pra deixar na página 24 do caderno de atividades e escutar a explicação. Repete comigo. As palavras que indicam ação são chamadas de verbo. Vamos, terceiro ano. Novamente, as palavras que indicam ação são chamadas de verbos. Muito bem. Agora, os verbos, as palavras que expressam pedido, ordem ou instrução, nós chamamos de verbo interativo. Tá? Então, as palavras que indicam um pedido, expressam um pedido, uma ordem ou instrução, são os verbos imperativos. Agora, eu vou fazer o exercício da página 24. Acompanhe a leitura. Releia o passo do modo de preparo com bolo de índio. Davi, leia pra mim esse modo de preparo. Esse passo do bolo de índio. É, você. Espete com palito, se sair seco, já está assado. Ótimo. Benjamim, qual palavra indica uma ação a ser realizada? Qual dessas palavras indica uma ação a ser realizada? Todos vocês pensando. Espete com palito, se sair seco, já está assado. Qual palavra? Espetar. Espetar. Isso. Espete, tá? Espetar é uma ação. Explicando. Tá, só que tem que ser do jeito que tá aí. Então, a palavra é espete. Pro, você tá fazendo ou tá explicando? A Pro está fazendo o exercício 5 da página 24. Mas eu ainda tô na 5. Ana Maria, eu também estou na 5 da página 24. Nós estamos fazendo assim. Você vai escrever da seguinte maneira. Porque vocês tiraram a palavra do texto. Vocês vão ter que usar aspas, tá? Então, vocês vão escrever assim, ó. Você tá na página 24? Sim. A palavra. Espete. Coloca aspas e escreve assim, ó. Gente, fecha o microfone, por favor. Pronto, foi assim. Olha só. A palavra espete, né? Ela, a letra B agora, ela é o quê? Nessa frase aí, ela é um substantivo, ela é um verbo ou ela é um adjetivo? O que que nós estamos estudando no terceiro ano? O verbo. Olha aqui. O que tem no seu postila? Verbos no imperativo. Verbos. Vamos recordar. Olha pro vídeo, todo mundo. Por favor, para de fazer o que você tá fazendo, Ana Maria. Ana Maria, vamos? Ana Maria, olha pro vídeo. Não só Ana Maria, todos vocês. Vamos relembrar. Substantivo são aquelas palavras que nomeiam, elas dão nome. Nome pra país, nome pros lugares, nome pros objetos, tá? Tem substantivo próprio comum, singular e plural. Adjetivo. Adjetivo são as palavras que dão característica pras pessoas, pros objetos. Pode ser característica boa ou pode ser característica ruim. Pode ser a menina é linda, o menino é teimoso. É boa e é ruim. Adjetivo é característica, não é qualidade. Adjetivos são características. E agora, você está estudando o verbo. Verbo são palavras que indicam uma ação. Aí, nós acabamos de ler aqui. Espete com um palito. Se sair seco, já está assado. Eu perguntei pro Benjamim. Qual palavra indica uma ação a ser realizada? Ele disse espetar. Dá um pouquinho. Acompanha, acompanha a explicação. Ele disse espetar. Correto. Eu pedi pra vocês responderem. A palavra é espete. Vocês responderam. Agora, a letra B está perguntando. Essa palavra espete, nesta frase, está indicando o quê? Substantivo, verbo ou adjetivo? Verbo. Verbo. Eu acabei de explicar. Verbo são palavras que indicam uma ação. Espete, espetar. É uma ação. Então, marca um X no verbo. Agora, a letra C. Mas eu falei verbo. Eu sei, Leonardo, o que você falou. Ótimo, o que você já sabia. Mas eu tive que explicar porque a maioria não estava entendendo. Letra C. Essa palavra, a mesma palavra, ela está indicando o quê? Uma afirmação. Ela está afirmando algo. Ela está orientando a fazer algo ou é um desejo? Orientação. Orientação. É uma orientação. Por isso, ela é um verbo imperativo. Porque os verbo imperativos, eles são aquelas palavras que ou expressam o pedido, ou expressam uma ordem, ou expressam uma orientação, uma instrução. Então, está orientando, ó. Eu estou orientando você. Espete um palito. Se o palito já saiu seco, é porque o bolo está pronto, está assado. Então, é uma orientação. Tudo bem até aí? Sim. Cadê a Isadora? Isadora, você não está fazendo? Eu estou. Se você ficar saindo, você perde a explicação. Depois não vai saber onde está. Agora, gente, olha só. Quando... Agora eu estou lendo no seu caderno de atividades e eu quero você lendo comigo. Olha aqui, ó. Quando uma forma verbal dá uma orientação, ou expressa um pedido, ou uma ordem, dizemos que está conjugada no modo imperativo. Verbo imperativo. Porque o verbo, vocês vão aprender que ele tem vários modos. Então, esse é o modo imperativo. Agora, o exercício 6, nós vamos relacionar as colunas, tá? No exercício 6, nós vamos relacionar as colunas. Vamos lá. Eu vou falar pra você a frase e você vai falar pra mim se está dando uma ordem, se está dando uma orientação, ou se está fazendo um pedido. E aí, você vai ligar aquela frase ao que nós vamos responder. Ou vai ser ordem, ou vai ser orientação, ou vai ser um pedido. Professora. Oi. Qual que é a C? O que que a palavra está indicando, Valentina? A palavra espete. Está indicando o quê? Uma orientação. Isso, uma orientação. Então, a primeira frase é Fique quieto. O que que é isso? É uma ordem, uma orientação. Deixa eu terminar de ler. Uma ordem, uma orientação, ou um pedido? Uma ordem. Fique quieto. É uma ordem. É uma ordem. Muito bem. Por favor, siga em frente. Seguir. É um pedido, né? Olha só. Por favor, siga em frente. Olhando a ordem. Vamos, depois eu não vou. Orientação. Orientação. Gente, eu já ouvi. Ei, eita. Não é hora de brincadeira. Siga em frente. É orientação. Não está pedido. Se você gostar com essa conversa, vocês não vão entender a atividade. Fecha o microfone. Gente, eu falei pra vocês falarem uma vez só. Vocês estão gritando e repetindo mil vezes a mesma coisa. Igor, para. Parou. Assim atrapalha os seus colegas. Não é isso que vocês querem, né? Atrapalhar. Novamente. Por favor, siga em frente. É o quê? Agora abre o microfone e responde. Orientação. Não. Benjamin disse aquilo. Benjamin, eu não entendi você. Entendido? Orientação. Orientação. Muito bem. Por favor, siga em frente. Eu não te ouvi, Benjamin. Por isso pedi pra você repetir. Eu só ouvi você falando assim, mas não escutei. Entendi. Tá? Coma doces somente de vez em quando. É o quê? Orientação. Orientação. Colabore com nossa causa e doe as roupas que não usa mais. Pedido. É um pedido, né? Pedido. Pedindo pra você colaborar. É um pedido. Faça silêncio. Ordem. Ordem. Depois de recortar o papel, pinte a figura como desejar. Profe, fala de novo. A terceira. Profe, fala de novo. Não, orientação. Orientação. Eu vou repetir, tá? Eu vou repetir. Profe, o que você tem que fazer na letra 6? Exercício 6. Nós estamos terminando o exercício 6. Eu vou repetir, mas não é assim, né? Olha só. Depois de recortar o papel, pinte a figura como desejar. Pedido. É uma orientação. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês antes de repetir. A palavra fique está destacada. A palavra siga está destacada. A palavra coma está destacada. Colabore, doe, faça e pinte. É através dessas palavras que vocês vão conseguir saber se é ordem, orientação e pedido. Orientação e pedido, a gente se confunde muito, tá? Porque é muito parecido. Só que daí vocês têm que pensar assim. Orientação, ela sempre está... É como se estivesse ensinando a fazer algo, tá? Pensa assim, que vai ajudar. Então, eu vou repetir. Ana Maria. Ana. Você vai ligar. Ordem, orientação e pedido. De acordo com a frase que a Pro vai ler. Eu vou repetir porque tem mais pessoas também que não fizeram, Ana. Pode fazer junto comigo. Olha só. Fique quieto. Isso é o quê? É uma ordem? É uma orientação? Ou é um pedido? Fique quieto. É um pedido? Não. É uma ordem. Não está pedindo. Está mandando. Fique quieto. Liga na ordem. Porque se fosse um pedido, ia ser assim. Por favor, fique quieto. Agora, o próximo. Por favor, siga em frente. Ó, a palavra siga. A palavra siga está em destaque. Por quê? Está orientando, está ensinando. Está orientando essa pessoa a seguir em frente. Então, por favor, siga em frente. É uma orientação. Orientação. Próximo. Coma doces somente de vez em quando. Coma somente de vez em quando. É o quê? Uma orientação. Orientação. Estou orientando. Agora, colabore. Colabore com a nossa causa. E doe as roupas que não usa mais. Eu estou ensinando você a fazer alguma coisa? Eu não estou ensinando. Eu estou pedindo para você fazer. Eu estou pedindo para você colaborar. Para você doar. Então, é ordem? É pedido. Colabore e é pedido. Faça silêncio. Ordem. Faça silêncio. Ordem. Depois de recortar o papel, pinte a figura como desejar. É uma orientação. Eu estou orientando você. Depois que você recortar, você pinta. Tá? Essa vai ser a última. A prova vai explicar a tarefa, tá? Prestem atenção. Vocês vão fazer tarefa de história. Na página 77 e 78 do Caderno de Atividades. E vocês farão a tarefa de português. Ô, professora. Ô, professora. O que que é o último da página 24? Eu não ouvi. O quê? Qual é a frase? Depois de recortar o papel, pinte a figura como desejar. Orientação. É uma orientação. Presta atenção, gente. Vocês vão fazer essa tarefa aqui, ó. O cardápio. Tá? Tem algumas perguntas. É uma interpretação. É a mesma coisa que nós fizemos agora. Na apostila. Vocês vão fazer no Caderno de Atividades. Aqui tem outro cardápio. E tem um texto. Você vai ler com bastante atenção. E você vai responder a essas questões da outra página. História. História é a página 77. Que está falando dos diferentes espaços de lazer no município. É um diagrama, um caça-palavra que vocês gostam bastante. E depois aqui tem uma pintura. Vocês vão pintar aqui. Como nós falamos dos animais também. Vocês vão pintar os pontinhos. E vocês vão descobrir animais que estão em extinção. Ou seja, animais que estão ameaçados de extinção. Que é aquele animal que pode não existir mais. Tá? Porque ele... A espécie dele foi caçada. Não procriou. E aí ele está ameaçado de não existir. Eu quero um bom descanso pra vocês. Parabéns, tá? Eu quero um minuto. Pronto, eu não gosto que a senhora disse como eu ia falar pra... O link vai ser encerrado, tá? Não sou eu. E é um negócio que eu disse que eu ia falar pra Ana Maria. Fala com ela em particular. Chega o número dela no grupo e manda uma mensagem. Porque vai encerrar o link. Eu já tenho o WhatsApp dela. Então pronto, é melhor do que falar aqui na aula. Porque o link vai encerrar e vai ficar a sua conversa pela metade.